Isso, isso, acho que já pedi pra ela. Eu quero poder ver, inclusive, o pedido. Vamos lá? Vamos abrir o carro agora que tá na... Não, tava só lá, mas que rápido. Aqui tá o carro. Os caras vão vir aqui também. Isso aí os quatro. Isso aí os quatro. Isso aí, ó. Dois entram atrás, ó. Dois vão entrar. E os outros dois vão passar aqui, eu não sei porquê, ó. Aí eles não entram no carro. Não. O carro sai sem isso. O branquinho tá ferido. Isso, o branquinho tá ferido. Ele vai vir aqui. Tanto é que eu achei que ele tava caído aqui. Quando eu olhei... Mas ele entra lá pra rua, né? Ele entra no carro lá. Não, aí tá aqui, não. Ele entra aqui. Ele vai entrar lá no final. Ele vai parar aqui, ele vai vir um pouco mais pra frente. Ele vai parar aqui, não. Tá vendo o carro lá? Um deles, né? Isso. Dois dois, ó. O baleado fica. Aí só vem ele. Certo.